Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna, antes de mais nada, qualquer coisa, um Feliz Natal pra todo mundo, que seja um Natal abençoado, de paz e alegria pra você, pros seus familiares, que tenha sido uma noite mágica e que esteja sendo um dia maravilhoso. E se não estiver acontecendo isso, que você possa se recuperar e a sua vida melhorar cada vez de mais, tá bom? Um abraço pra todo mundo antes de mais nada e peço desculpa também pela qualidade da imagem do vídeo, porque eu tô em casa hoje, sabe? O quarto ali que eu gravo, geralmente tem o pessoal que tá dormindo, então assim eu não quero atrapalhar o som de ninguém. Então em casa, mas não vou deixar de trazer notícias, óbvio, pra vocês, tô parado aqui, vou gravar um vídeo de uma informação que saiu sobre o Fabrício Daniel, mais uma sobre o Fabrício Daniel, porque muito vinha se falando, né, sobre a especulação do Fabrício Daniel querer voltar a jogar no esporte. O Fabrício Daniel que teve uma passagem ok no esporte porque as oportunidades não foram dadas devidamente ao Fabrício Daniel. E ele falou sobre isso, o próprio Fabrício Daniel, ele comentou sobre as oportunidades que ele não teve, comentou sobre a possibilidade, o desejo de voltar a jogar no esporte e o que precisaria pra isso acontecer. O próprio jogador falou, não foi vazamento, não foi nada. Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, explicar toda a situação do Fabrício Daniel que ele falou sobre isso. Antes de mais nada, pedi pra você se inscrever, inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like que a gente tá próximo, cara. A gente tá muito próximo de bater a marca de 55 mil inscritos. Cara, eu tô muito feliz porque essa meta já tá muito próxima de ser batida. Então se você puder me ajudar, quem sabe a gente pode bater até hoje. Então é só se inscrever, clica no botão de inscrever, dá essa moral pra gente que eu vou ficar muito, mas muito feliz. E se você quiser fazer tuas apostas esportivas, você sabe, hoje tá tendo jogo inclusive, tá? Então é só você clicar no link da descrição e fazer o teu cadastro na Pixbet, que é o melhor site de apostas esportivas do Brasil. Tem as melhores cotações, saque mais rápido do mercado, tem esporte pra você apostar o ano inteiro e o melhor de tudo. Se você ganhar, você recebe, porque a Pixbet é uma empresa que honra com seus compromissos. Então não perde tempo, link na descrição, você clica agora, faz logo o teu cadastro e faz a tua aposta na Pixbet, como eu falei. Maior de 18 anos e usa aquela grana que você já vai usar pra se divertir, tá bom? Vamos lá, vou explicar pra vocês por quê. Essa página, Luna, que danada é essa página aí. O que aconteceu foi o seguinte, tá? Após essa repercussão do Fabrício Daniel curtiu os posts dos torcedores do esporte, falando que queria que ele voltasse, e ele clicando lá, curtindo todo mundo, né? Eu vou até tirar aqui minha imagem daqui da frente, porque vai atrapalhar a leitura que eu quero fazer com vocês. O que é que acontece? Uma galera que é fã do esporte, fã do Fabrício Daniel, criou um perfil Volta Underline Fabrício Daniel, que é basicamente um perfil de fãs que querem a volta do Fabrício Daniel. Ou seja, é uma fanpage de homenagem ao Fabrício Daniel por tudo que ele jogou e o que ele poderia entregar. E eles colocaram aqui, o que essa página do botão foi o seguinte, Bom, criei essa página para falar sobre esse cara, um atleta que sempre honrou o esporte dentro e fora do campo. Isso é uma coisa que até, pra mim, aí já é um pouco de exagero, tá? Porque ele teve muito pouco tempo no esporte, não chegou a... Não dá pra gente cravar que ele foi um cara que brigou pelo esporte dentro e fora de campo. Principalmente fora de campo. Dentro de campo ele sempre foi dedicado, né? Um atleta que sempre honrou dentro e fora de campo. No campo, Fabrício, nós torcedores do esporte gostaríamos muito do seu futebol. Gostamos muito do seu futebol e da sua pessoa e queremos sua permanência de volta pro nosso querido esporte Recife. Se você ver essa publicação, espero que curta nosso amor por você. E é isso que vale a pena também ser o esporte Recife, faça sua forcinha por ele. Então, assim, com certeza tem várias páginas de vários jogadores ali, apoiando. E essa seria automaticamente mais uma página. Só que o Fabrício Daniel, ele respondeu esse poste, né? E, assim, ele falou muita coisa. Foi meio que um desabafo e uma resposta pros fãs, né? Ele falou o seguinte, ó. Obrigado pelo carinho. Isso é uma honra pra mim. Saber o quanto gostam do meu trabalho, mesmo não... Ó, isso é importante. Isso é um recado que ele manda pro Anderson Moreira e pra quem não colocou ele pra jogar. Mesmo... Cadê que eu me perdi aqui? Mesmo não sendo acionado tanto quanto eu gostaria de ser. Porém, sempre me entreguei e suei sangue pelas cores rubro-negras. Então, cara, logo de cara aqui ele manda... Ele confirma aquilo que a gente sempre falou, sabe? Que ele não teve as devidas oportunidades. Em vários momentos se falava de colocar o Fabrício Daniel como centroavante, né? E o Anderson inventou um monte de bobagem. Ficou insistindo no Wagner Love que não tava jogando nada. Não tava entregando. Tinha cadeira de produção. Em vários jogos que pedia a participação do Fabrício Daniel, o Anderson não colocava. Tá aí. O próprio jogador afirmou, inclusive, né? Não sei se isso vai ajudar ou não. Mas ele afirmou que ele queria ter tido as oportunidades. Que acabou que ele não teve. Aí bota aqui, ó. Um sentimento inenarrável pra mim poder receber esse carinho. É um sentimento que me mostra que mesmo eu não mostrando todo o repertório que eu tenho e já ganhei essa confiança e respeito, me faz sentir mais vontade, ó. Saca aí? Mais vontade de lutar e mostrar o quanto vocês estão certos em acreditar em mim. Ou seja, o cara tá ali rasgando, falando que quer jogar indiretamente. Mostrando o quanto ele tem vontade de retribuir o carinho do torcedor do esporte. Ó. Minha vontade sempre será defender as cores rubro-negra. Tenho carinho e admiração total pela história do clube. Aí ele fala aqui, ó. Porém, tenho contrato com o Curitiba que também tem a minha total admiração. Portanto, já não cabe mais a minha decisão e opinião. Mas sim, ó. Ele já dá uma direta aqui pro esporte. Mas sim, uma conversa entre clubes. Meu respeito e admiração sempre estarão aumentando pelos leão da ilha. Sucesso sempre. E pelo esporte e tudo. Então, cara. Dificilmente um jogador, ele viria a público responder um post desse se de fato ele não quisesse voltar pro esporte. Vocês lembram que eu fiz um vídeo ontem falando que o Fabrício Daniel teve um flerte com o esporte, né? Ele já vinha curtindo os postos, precisa abrir na volta dele. E agora, o próprio Fabrício Daniel, ele responde diretamente falando, cara, com outras palavras. Quero jogar no esporte. Por mim, estaria no esporte. Mas não depende só de mim. Ou seja, depende também da conversa entre os clubes, né? Eu não sei se esse gestor, esse comitê gestor agora de futebol, eles procuraram o Fabrício Daniel. Mas eu acho que se depois dessa eles não procuraram o Fabrício Daniel, é porque de fato eles não querem contar com o Fabrício Daniel. E até o momento, o esporte ele contratou o centroavante, acho que é o Zé Roberto, que veio pra estado de Ceará. E também contratou agora o que me fugiu de nome, cara. Eu tô muito ruim de nome, cara. Mas o que veio da Ponte Preta agora. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você colocar o Fabrício Daniel hoje, pra mim é melhor que esses dois jogadores, sabe? Mais jovem, tem mais potencial, tem mais identificação. Então eu, de fato, iria muito atrás de Fabrício Daniel. Porque eu acho que pra uma Série B, ele é um nome ideal. Ele ainda tem contrato com o Curitiba. Então é um adversário direto do Curitiba. Eu não sei se o Curitiba vai querer liberar o jogador pra um adversário direto como o Sport. Mas eu acredito que o Sport deveria fazer um esforço principalmente depois desse post do Fabrício Daniel. Com outras palavras, ele tá falando. O Sport me contrata, agora resolve com o Curitiba. Mas eu quero jogar. Então se me chamar, eu vou. Então vamos aguardar pra ver o que é que vai acontecer. Se vai ter pelo menos algum tipo de conversa entre as diretorias pra trazer o Fabrício Daniel. Eu acho que seria uma baita de uma aposta pra 2024. Mas eu quero ver a opinião de vocês. Falem pra mim. Vocês queriam a volta do Fabrício Daniel? Deixa aqui nos comentários. E é claro, qualquer atualização eu volto e trago tudo na íntegra pra vocês. Tá bom? Um abração. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.